Fala seus carnes de pescoço, mais uma vez Tubarão trazendo o vídeo desse jogo lindo, maravilhoso E nós vamos com tudo aqui completar nossas tarefas, nossas missões aqui pra evoluir mais e mais e mais Então vocês fiquem atentos aí na minha jogabilidade aqui, no que eu tô fazendo aqui que mais na frente vai aparecer pra vocês, beleza? Então eu gostaria muito de pedir o like de vocês, dar um pro no canal 2 também, primeiro link na descrição, beleza? Tô trazendo vários vídeos de dicas aí, o que eu vou aprendendo aqui eu vou trazendo pra vocês, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, ó, chegamos aqui ó, opa, fechou já na cara moleque, fechou já na cara, abre porra Beleza, show de bola, é o seguinte, vamos pegar logo essa plantinha aqui, é uma paradinha top, beleza? Eu já ensinei pra vocês como é que vocês traduzem aí, beleza? É uma coisa que vai ajudar bastante Você vem aqui no mapa aqui ó, e olha isso, essas tarefas aqui nós pegamos aqui ó, beleza? Vamos lá, vamos pegar essa tarefinha aqui do... daquele caixote ali, ó, acho que é um caixote, né? Pelo menos no mapa tá um caixote, beleza? Então vamos direto pra ele Deixa eu botar um correio aqui, isso aí ó, vamos direto pra aquela brincadeira lá, ó O cara já matou um candango ali, ó, não sei se ele pegou Vamos ver aqui Mataram aqui, mas não pegaram, então Pegaram, pegaram, o que é isso aqui? É uma mochila, alguém morreu aqui, mané Alguém morreu aqui, ó Olha lá, tem uma paradinha no mapa lá, ó Isso aí, vamos embora, vamos ali que a gente vai brincar de... Vamos brincar de missões aqui, tá galera? Brincar de missões, beleza? No final do vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês onde que eu peguei essas missões aqui, tá? Então vamos lá, beleza? Assiste o vídeo até o final aí que ele é muito importante Pegamos um caixotinho aqui, vamos no mapa aqui agora, vamos aqui Pegar aquele mapa ali, ó, beleza? Então é pra lá, já vamos matar aquele viado ali Pronto, que a gente já pega uma paradinha ali, já vai subindo o nosso... Nosso XP aqui, ó galera, ó Nosso XP aqui, ó Preciso de 2 mil pra pular pro nível 9 Pra pular pro nível 9 ou pra pular pro nível 8 Isso mesmo, sei lá Não, nível 6, pra pular pro nível 6, beleza? Então vamos lá, será que vamos ter que atravessar a ponte? É, vamos ter que atravessar a ponte Não tá o... O rio na verdade, né galera? Vamos ter que atravessar o rio, vamos pegar essa paradinha aqui, ó O que for aparecendo aqui pra vocês, vocês vão pegando, cara Entendeu? Vão pegando, ó Tem outra... Opa, pegou uma paradinha aqui Olha lá, tá lá, tá lá no mapa marcando lá Isso é muito bom Beleza, isso é muito bom Ó Já tá no... O bagulho aqui já tá ficando louco, já tá ficando frenético aqui Beleza, show de bola Vamos lá, pega aí, boneco É, moleque, pega aí essas paradas aí Show Os cachorros podiam vir umas armas boladas, né, cara? Podia vir umas armas boladas Vamos marcar aqui essa parada aqui Porque tem esse ponto de exclamação aqui Vamos ver, cara Vamos ver aí, ó Pra onde a gente vai Rapaz Tá escuro aqui pra gente, hein, galera? Tá escuro aqui pra gente Tem que ficar na atividade aí, ó Tem um pontinho ali no mapa, ali, ó Pra ver o que a gente vai fazer, hein, galera? Ah, é na torre, cara É na torre É alguma coisa na torre Mas vamos matar esse zumbi aqui? Vambora Pulou em cima de mim, safado Caraca, ele ganha vida? Que isso, maluco? Que doideira é essa? Ele ganha vida? Olha o outro ali, ó Toma, nem... Dependendo do local que você atinge ele Você arranca bastante vida dele aí O que eu vou fazer aqui? Deixa eu botar minha caixinha de munição aqui no chão aqui Tá vendo? Tomara que não venha zumbi aqui pra cima de mim, né, galera? Tomara Pelo menos enche aí, ó E coleta logo ela, tá? Ah, tem vários zumbis ali, ó Um mata Minha arma já tá ficando Ih, rapaz, tem muitos, cara Tem muitos zumbis aqui Ah, então aí Será que eu tenho que matar eles? Boa, capotou, parceiro Capotou Acho que eu tenho que matar o zumbi aqui nessa tarefa aqui É o jogo que tá zoado, hein O jogo que tá zoado E é aquele zumbi ali Olha lá Tô dando um dano nele E a parada não tá funcionando O jogo que tá bugado Ontem acontecesse comigo também Vamos lá, no cucurucu, ó Ah, eu acho que... Ih, rapaz Zumbi é grandão, hein Tá vendo, galera? Tem que meter o pé daqui, cara Tem que meter o pé daqui Tem que meter o pé daqui Tem uns cachotinhos ali Vou acabar morrendo aqui Caralho, o jogo tá bugadão, galera Para de correr, piranha Às vezes dá umas travadas aqui nas corridas aqui Que porra Olha lá, tá zoado, galera Tá zoado O jogo tá zoado Servidor que tá com algum problema Voltamos aqui, cara A parada tá zoada aqui, hein Vamos ver aqui, ó Pra gente completar nossas missões aqui Eu acho que eu vou ter que matar esse zumbi aqui, ó O que é isso? Mata eles aí, beleza Show Ó Daqui dá pra gente acertar ele Boa, deitei ele ali, ó Pega esse outro aí No cucurucu dele Ih, moleque Daqui tá top, hein Aquele lá é o líder, galera Ó Aquele lá é o líder Aquele lá que a gente tem que matar No cucurucu Show Opa Tem mais, hein, galera Tem mais Não tem só esses Beleza Vamos pegando aqui, ó Opa Pegar uma cartinha aqui, hein, galera Pegar uma cartinha aqui nesse Zumbi aqui Doido aqui Vamos lá Vamos pegando Vamos Tem mais pra cá Que nós matamos, ó Aqui tem o cogumelozinho aqui Vamos lá Ih, moleque Cadê? Cadê? Tem o cachotinho aqui Ó, vamos pegando Show Vai pegando o cachotinho Que é da miss Tem missão também Do cachotinho aqui, tá, galera Opa, aí singa Aí Aí ficou top Pegamos bandagenzinha aqui, ó Continua o jogo Dando Dando aquele B.O.zinho aí, ó Dando B.O. não Minha mochila que tá cheia, galera Minha mochila que tá cheia Opa, conseguimos várias paradas aqui, ó Eu vou jogar fora esse aqui Beleza, show E vou jogar fora essa pedra aqui também Vamos lá Vamos lá Pega aí Ah, moleque Esse pontinho aqui, ó Cara, deixa eu encher minha vida aqui, cara Deixa eu encher minha vida aqui Vamos lá Porque, caraca Já tinha dado moda Porra Toma Capotou, parceiro Vamos pegar esse cachotinho aqui, galera Vamos pegar esse cachotinho aqui Que é muito importante Cadê? Ele é completou pra 21 Boa O ursinho pra gente Caixote aqui, ó Vamos pegando Completamos já a missão, tá, galera? Completamos a missão Isso é bom Isso é bom Olha isso, ó A missão já tá completa aqui Show Agora tem essa parada aqui Na nossa base Moleque, cadê? No mapa aqui, ó No mapa agora Tem Tá completa A porra nenhuma Agora eu matei ele, cara Agora matei ele Tem apareceu uma paradinha aqui Pra gente aqui Pra gente evoluir aqui Nossa, caraca A estreia, malandro Olha isso Moleque Show Show de bola, ó Nível 7 aqui Beleza Nível 6, ó Vamos pano aqui, ó Vamos pano Nível 6 também Pô, eu não cheguei nem Fazer 2 É 2 mil de pontos, galera Ó, não cheguei nem Fazer Agora pulou pra 3 e 600, cara Topzera demais Topzera demais Beleza Vamos lá Aqui tem as missões Aqui pra gente completar aqui Show de bola Quem vai fazer aqui, ó Aqui, ó Tem um cadáver caído aqui Ah, não Caído não Esses puto aqui Ele fica no chão aqui, ó Isso aí, ó A gente tem que matar ele aqui, ó Isso dá pontuação pra gente, tá, galera Isso dá pontuação pra gente aqui Vamos rodear a casa aqui E vamos pegar esses puto, cara Não tem nada aqui Não tem nada aqui Show Mais tarefinha Opa, caixotinha aqui pra gente aqui, ó Mais tarefinha concluída, galera Ah, moleque Aí sim, cara Aí sim, beleza Show Deu pra pegar tudo Isso aqui Paradinha aqui Beleza Isso aqui falta pra gente pegar ainda Não tá liberado Aqui tem um livrinho aqui pra gente Aqui Aí agora a gente tem que ir na nossa bancada lá Fazer essas paradas aqui, ó Tá, tem que cultivar lá, beleza Construir aquelas paradas lá Pra gente poder completar A primeira parte aqui da missão Beleza Então nós vamos pra base aí Valeu Uma parte da tarefa nós concluímos, tá Ó Vamos lá Vamos subir, galera Vamos subir na ponte aí Na ponte não, né Na torre, né, galera Vamos subir na torre Vambora Ah, porra Pensei que não ia subir Então essa parada daí Galera O vídeo de hoje era isso daí Ó Vocês estão com dificuldade aí No helicóptero Zinho aí, ó Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Vamos comer aqui Pra gente poder Recuperar a nossa vida aqui Beleza Ó Vocês estão com dificuldade aqui Só clicar aqui, ó No piloto ali Vai Clica aqui Nessa primeira opção Clica aqui Joga tudo pra lá Joga aqui Que vai jogar pra tua caixa de correio Beleza E aí é só sucesso, galera Agora é só sucesso Completar a missão Lá na base Lá Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui 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 Tchau.